Prepare-se para uma história de traição, vingança e um amor inesperado que desafia todas as adversidades. Em uma jornada emocionante, uma garota muda é vendida para uma família rica, apenas para descobrir que seu destino não é o que ela esperava. Com uma trama repleta de reviravoltas, encontros e desencontros você será levado ao limite enquanto descobre se o amor verdadeiro pode realmente superar todas as barreiras. Não perca um segundo dessa incrível saga de coragem e resiliência, seja bem-vindo ao canal dos filmes nostálgicos. Antes de começar a história já deixa o like porque essa trama vai te surpreender, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força, valeu? Uma pobre garota é vendida para uma família rica, para se tornar a esposa de um inválido e salvar a vida de seu tio. Seus parentes atraem e roubam seu dinheiro, e o homem na cadeira de rodas se torna o único que realmente ama a bela muda, e está disposto a ajudá-la financeiramente. A série começa com uma doce e bela garota chamada Moan, chegando a casa de uma família rica para se tornar a esposa do filho deles, que é deficiente. As pessoas ricas riem da garota, porque ela não está lá para formar um casal feliz, mas para ser a serva de um inválido. Dois guardas tentam agarrar a muda Moan, mas ela escreve uma nota tentando explicar. Ignorando sua nota, a família manda a garota para sua cama. A garota assustada, verifica a respiração do homem para garantir que ele está vivo, e se senta na beirada da cama. Três dias antes desses eventos, Moan estava juntando dinheiro para tratar seu tio doente. Mas sua prima notou isso, e atacou a garota para tomar o dinheiro extra e gastá-lo consigo mesma. A muda implorou para a filha do tio não fazer isso. Mas a garota foi inflexível, e arrancou o dinheiro das mãos dela, após o que tentou bater em Moan. A discussão foi interrompida pela esposa do tio, que disse que o dinheiro da garota muda era muito pouco para ajudar a única pessoa próxima a ela. Ao mesmo tempo, Moan pode ganhar um bom dinheiro, pois uma família rica local está procurando uma esposa para seu filho deficiente, que se machucou na infância. Percebendo que essa é a única maneira de ganhar dinheiro, Moan concorda em ajudar seu tio, e salvar sua vida sacrificando sua liberdade. No presente, a garota decide cobrir o homem com um cobertor. Mas ele acorda abruptamente, e a ataca. Assustada, Moan desmaia, e Kuan chama sua assistente e pede para executar seu plano. Na manhã seguinte, toda a família se reúne ao redor da cama do homem. O pai afirma que a garota não é capaz de se tornar uma esposa digna, e não cuidará de Kuan. Mas ele quer ver a bela que o visitou na noite anterior. Como se descobriu, a garota estava trancada em um dos quartos, e estava muito assustada. Ela pensou que poderia ser tirada de sua vida, e não podia gritar para pedir ajudar. Sem papel e caneta, a garota escreve na perna de Kuan com os dedos, e explica que seu único propósito na visita é o ganho monetário. O meio-irmão de Kuan conta que o tio da garota está doente e precisa de dinheiro para tratamento. O homem rico decide ajudar, e logo deixa a garota ir para casa. Logo Moan chega em sua casa, mas ninguém abre a porta. Uma vizinha informa que a tia e a filha dela, tendo recebido o dinheiro, venderam o apartamento e foram viajar. Percebendo que a tia roubou o dinheiro destinado ao tratamento de seu tio, a garota é forçada a retornar à casa de Kuan para pedir dinheiro novamente. Ele pede à assistente que expulse Moan, mas ela cai de joelhos diante dele e descreve tudo o que aconteceu. Após saber a verdade, Kuan paga pelo tratamento do tio da garota e permite que ela o visite. Logo, Moan volta para a casa do homem como empregada e informa que está pronta para trabalhar, para pagar toda a quantia, apesar de sua recusa inicial. Ele concorda em deixá-la trabalhar, pois ela não tem outro lugar para ir ir. Logo depois, uma grata Moan decide cuidar do homem e lhe dá uma massagem nos pés. Ele pede água, mas a empregada quebra um copo e machuca a mão dele. Uma garota chamada Yang aparece na casa, mas Kuan não quer socializar com ela, sabendo que ela só está interessada no dinheiro dele. O homem então trata a ferida de Moan e pede para ela não se preocupar com os escândalos familiares dele. Um pouco depois, a família discute a lesão na perna de Kuan e fica claro que não foi um acidente, mas uma tentativa de arrasta para cima. Ao mesmo tempo, eles não sabem o que fazer com a empresa de propriedade do homem na cadeira de rodas e planejam entregá-la ao filho adotivo dele. Pouco depois, o meio-irmão de Kuan tenta se aproximar da empregada, mas o homem não permite. Os irmãos decidem discutir o incidente que deixou o homem aleijado e ele promete encontrar os responsáveis. Logo depois, Kuan e Moan veem uma história na internet envolvendo a tia da garota Mudá. Ela e a filha estão chorando, pois foram ameaçadas e Moan desapareceu, e elas não sabem de seu paradeiro. A família da garota acusa os ricos de sequestrá-la, mas Moan está disposta a dar um desmentido à imprensa para proteger Kuan e sua reputação. Enquanto Yang e alguns parentes continuam planejando a trama, Moan aparece diante dos repórteres e usa grandes cartazes para contar a verdade. Logo depois, Kuan diz que a garota pagou sua dívida e pode ser livre, mas ela pede para ficar ao lado dele até ele se recuperar. Ao voltar para casa, Kuan se comunica com seu pai, que o repreende por sua atitude negligente com os negócios. O pai está pronto para remover o homem de sua posição para confiar a empresa ao filho adotivo dele. Tendo ouvido a conversa, a garota percebe que está envolvida nos problemas do homem e deixa uma carta de despedida, decidindo sair de sua casa. Moan vai procurar emprego, mas é encontrada pelo meio-irmão de Kuan, que oferece para ela morar em um de seus apartamentos. Na manhã seguinte, a garota visita novamente seu tio doente, e Kuan corre para o hospital, esperando encontrá-la. Seu plano não funciona e a assistente não consegue rastrear a tia e a filha, pois estão escondidas em algum lugar, continuando a difamar publicamente o nome da família. Ao retornar para casa, Kuan ouve alguém cozinhando na cozinha, e sinceramente espera que Moan tenha retornado. Mas é Yang, que decidiu ser sua empregada. Ele fica zangado com a garota e pede para ela não fazer isso, pois ela nunca será tão especial quanto a bela muda. Ao saber que Moan não está interessada apenas nele, mas também, em seu meio-irmão, Kuan pede à assistente que verifique as propriedades de seu parente. Verificando a lista de moradias, Kuan encontra um apartamento onde vive a garota muda. Os irmãos discutem e Kuan pede para a garota voltar para sua casa, mas ela só está disposta a fazer isso depois que sua tia e prima forem encontradas. O homem prontamente procura os parentes aflitos para que Moan possa conversar com eles, e descobrir que eles não tiveram más intenções. Apenas seguiram as ordens de um estranho que prometeu dinheiro para a calúnia. Ao saber que sua tia queria que seu tio perdesse a vida, Moan não quer vê-la, e Kuan ordena que a mulher desapareça da cidade para sempre, ou ela terá grandes problemas. Sem querer deixar a garota ao seu destino, Kuan oferece para ela se tornar funcionária de sua empresa, e a garota concorda. Logo, ela aparece no escritório, mas desde o primeiro dia é intimidada pelos colegas, que acreditam que ela está lá apenas por causa de seu relacionamento romântico com o chefe. A única pessoa que trata a garota muda bem é o chefe do departamento. Já, ele não apenas a ajuda a se adaptar ao trabalho, mas também repreende os colegas que intimidam Moan. A assistente informa Kuan sobre a situação e ele decide ajudar a garota à noite, para que ela fique mais competente em o trabalho. No primeiro dia, Moan está tão cansada que adormece no ombro do homem a caminho de casa, Kuan não quer acordá-la, e continua sentado no carro, mesmo após chegar em casa, percebendo que se apaixonou pela bela muda. Na manhã seguinte, Ziao critica Moan por um trabalho mal feito, mas Kuan aparece no escritório, e defende a garota, prometendo demitir o subordinado, se ele continuar a culpar os colegas. A partir desse momento, os colegas mudam sua atitude em relação a Moan, temendo serem demitidos também. Logo depois, o meio-irmão de Kuan convida a garota para um encontro em um café, e confessa que não entende como seu irmão permite que ela more em sua casa. Notando a assistente de seu irmão na janela, o homem tenta mostrar simpatia pela garota, para arruinar sua imagem diante de Kuan. Ao retornar ao trabalho, a garota manda Kuan embora para verificar seu tio doente, mas ele fica zangado com ela. A assistente já revelou que Moan estava em um café com seu irmão, então o homem a repreende e a expulsa do escritório. Logo, a garota visita seu tio e confronta a filha dele, fazendo as primas brigarem. Com medo de perder seu único parente, Moan é submetida a memórias desagradáveis de como criminosos tiraram a vida de seu pai. Quando a garota acorda de um pesadelo, o meio-irmão do rico a abração. Kuan vê isso e fica com ciúmes do irmão de Moan, decidindo não encontrá-la nem falar com ela. Yang se infiltra na casa do homem rico e coloca pó em uma garrafa de bebida. Kang visita Moan novamente no hospital e confessa seu amor por ela. Mas a garota não está pronta para retribuir, lembrando de como Kuan cuidou dela. A bela muda percebe que se apaixonou pelo homem deficiente e quer estar com ele. À noite, a garota volta para a casa do rico e o encontra no chão, sentindo-se mal por causa do pó que Yang colocou. Mas Moan ajuda o homem a se recuperar de todas as maneiras possíveis. Logo, o casal confessa sua simpatia mútua e a garota beija o homem. Depois, passando a noite juntos, pela manhã, Kuan propõe manter o relacionamento em segredo para não irritar a família e os colegas de trabalho. Enquanto isso, Yang e Kang conspiram, já que a garota quer se livrar de Moan e o meio-irmão sonha em assumir a empresa do deficiente. Um mês se passa e o relacionamento entre Kuan e Moan continua crescendo rapidamente. Yang contrata um homem para vigiar a garota muda e descobre que ela está lendo livros sobre cuidados infantis, sonhando em se tornar mãe. Enquanto isso, Kuan se reúne com um conselho de diretores e os convence de sua capacidade de administrar a empresa, apesar de sua lesão e problemas nas pernas. O conselho oferece a Kuan umas férias, mas ele prova sua força ao ficar em pé por alguns minutos. Assumindo que Moan está grávida, Yang a trata de maneira extremamente rude e ameaça a vida da garota muda. Yang envenena Moan e foge, dizendo que fez isso a pedido de Kuan. A garota desmaia e então implora por ajuda, mas não há ninguém na casa. Kuan e Kang brigam e o deficiente está disposto a fazer concessões ao meio-irmão. Kang está disposto a permanecer zangado com ele, apenas com a condição de que seu irmão desista dos negócios e da garota muda, mas Kuan não está pronto para esses sacrifícios. Como resultado, os irmãos brigam e Moan acaba no hospital, pois uma vizinha a encontrou na rua e a ajudou a chegar lá. A garota muda descobre que perdeu um filho e tem dificuldades em lidar com isso. Ela quer informar Kuan, mas ele está nos braços de Yang falando à imprensa, o que deixa a garota chateada. Moan desaparece e a família fica zangada com Kuan por apenas fingir ser deficiente. Mas, eventualmente, pai e filho brigam, após o Kuan descobre o que aconteceu com a garota alta. Supondo que Yang seja a culpada, o homem tenta falar com ela e ameaça a vingança se ela estiver envolvida no desaparecimento de Moan. Enquanto isso, a garota voa para a América com o homem que a resgatou e começa a trabalhar na empresa dele. Três anos depois, a garota volta para a China e se torna diretora de uma grande empresa, encontrando-a por acaso por causa de uma reunião de negócios. Kuan pede que todos saiam do escritório para deixá-los a sós. Ele quer entender por que a garota desapareceu sem deixar rastros, mas ela odeia Kuan e lhe dá um soco no rosto. Durante esse tempo, ela se tornou muito rude e cruel, e só voltou para casa para se vingar dos abusadores que a fizeram perder seu filhão. Kuan descobre o endereço da casa de Moan e vai visitá-la para tentar falar com ela novamente. A garota chama os guardas e acusa o homem de invadir a casa de outra pessoa, mas ele não tem medo de ser culpado de uma cena e promete outro encontro. Alguns dias depois, uma atriz famosa organiza uma festa para empresários. Ela está apaixonada por Kuan e quer cumprimentá-lo, mas o homem ignora a mulher, não demonstrando interesse por ela. Logo, Moan aparece no evento, e pede para se apresentar no palco. Ela usa linguagem de sinais, e pede uma narração, depois se comporta como uma pessoa cruel e cínica, chocando levemente todos os presentes. Kuan tenta falar com a garota novamente, mas ela o ignora. Ao notar sua prima no evento, Moan exige uma reunião com seu tio, e agarra sua prima pelo pescoço, mostrando sua crueldade e determinação. Enquanto isso, Kuan recebe informações de um assistente sobre como a garota viveu nos últimos três anos. Ele descobre sobre o dono da empresa de viagens onde Moan trabalha, e fica com ciúmes de seu solteiro rico. À noite, Kuan vai novamente ao hotel, onde a garota mora, e anota bêbada com seu assistente. O assistente do homem neutraliza o assistente de Moan, e Kuan leva a garota para o quarto dela, colocando-a na cama. Ao acordar e ver o homem à sua frente, Moan admite que tentou esquecê-lo, mas ainda o ama. Informando que nunca o perdoará pelo que fez, a garota adormece. Na manhã seguinte, Moan não consegue lembrar o que aconteceu na noite anterior, mas seu assistente diz que Kuan invadiu seu quarto, pegando a chave da porta. Logo, Kuan reaparece no quarto da garota com um presente nas mãos. Ele tenta abraçá-la, mas Moan evita, após o que o dono da empresa de viagens, Laurent, aparece no quarto. Kuan e Laurent se olham como rivais, percebendo que terão que lutar pelo coração da bela muda. Depois o empresário sai do hotel. Alguns dias depois, o assistente ajuda Kuan a se recuperar, após uma noite divertida. Ao mesmo tempo, a assistente de Moan relata que os criminosos que tiraram a vida de seu pai estão na prisão, mas nem todos receberam punição justa. Além disso, Yang desapareceu e não pode ser contatada ou localizada. Moan pede para continuar a busca, pois quer punir todos os responsáveis pelo que aconteceu em sua vida. Ao mesmo tempo, Yang pede ao assistente para acompanhar Moan, pois começa a temer por sua vida e segurança. Ela pede a Moan para compartilhar seus problemas e promete ajudar, mas a garota é capaz de se defender sozinha e não precisa de seu apoio. Um homem que vinha seguindo Moan no passado vai à casa de Yang e entrega documentos que contam sobre seu falecido pai Ni. Ao saber que o homem pegou dinheiro e não pagou seus credores, Yang decide usar essa informação contra Moan para manchar sua reputação. Logo, notícias sobre Moan e sua família chegam aos jornais, após o que concorre para ela e oferece sua ajuda. O casal quer encontrar a pessoa que relatou aos repórteres e chega à conclusão de que pode ter sido a tia de Moan. Ao mesmo tempo, a prima da garota espera voltar para a América após o artigo humilhante, mas é imediatamente agarrada pela segurança e levada para encontrar Moan. Após levar um tapa no rosto, a prima nega envolvimento na publicação, tanto dela quanto de sua mãe, pois não tinham essas evidências. O assistente logo descobre que um homem mascarado entregou o material, mas seu nome é desconhecido. Ao saber que o carro da atriz estava nas proximidades, o casal interroga a mulher. A atriz admite que ficaria feliz se a garota fosse para a América, pois isso lhe permitiria conquistar Kwan. Contra a atriz, é lançado o caso de difamação, mas a busca continua. Logo se torna conhecido que o pai de Moan não tinha dívidas, ou melhor dizendo, o credor era apenas um, e talvez tenha sido ele quem encomendou sua morte. O casal se une para a investigação e encontra a tia de Moan, com medo de que sua filha seja presa. A tia permite que a garota encontre seu tio. O velho na cadeira de rodas fica feliz que sua sobrinha finalmente começou a falar. Ao mesmo tempo, o tio conta a Moan que seu falecido pai tentou começar seu próprio negócio, mas perdeu todo o dinheiro devendo a um homem poderoso, logo após a garota desmaia. Mas, Kwan a pega e acerca de cuidados. Kwan e Lauren continuam sua rivalidade pelo coração da bela garota, pois cada um fez muito para torná-la feliz. Enquanto isso, o tio dela lembra os pedidos da filha para não contar a verdade a Moan, e não mencionar o nome do homem que emprestou dinheiro a seu pai, pois a garota se tornou vingativa e é capaz de vingança. Moan perde novamente a capacidade de falar, e Kwan visita seu tio para descobrir mais informações úteis. Logo, jornalistas visitam o tio da garota, e ele é forçado a contar a verdade. Kwan apoia Moan, que descobriu a verdade, e Lauren sente ciúmes da garota em relação ao homem rico que sonha estar perto de lá. Logo, Moan decide comprar a empresa de Yang e jogá-la na rua, evitando a falência, e Yang concorda. Apesar de seu orgulho, Lauren oferece a garota para voltar à América e admite que quer se casar com ela, mas ela recusa seu salvador, pois ainda ama Kwan. Na manhã seguinte, Yang muda de ideia e se recusa a vender a empresa, o que leva a um conflito com Moan. Relembrando os eventos de três anos atrás, Yang afirma que foi ela quem tentou privar a garota de seu filho, e Kwan não sabia de nada. No mesmo momento, Kwan abre a porta e fica claro que ele ouviu toda a conversa desde o início. Ele não sabia que Moan estava grávida e fica chocado com a verdade. Yang se desculpa e diz que amava Kwan e queria estar com ele. Então foi até o local. Após expulsar Yang do escritório, o homem confessa a Moan que ainda a ama e pede uma segunda chance. Reconciliados, o casal sai do prédio de mãos dadas. Depois Kwan confia Moan, a sua assistente, e volta ao escritório da empresa para lidar com Yang. Ele promete não apenas arruinar a vida da garota horrível, mas também colocá-la na prisão por todos os crimes que ela cometeu. Moan permite que a assistente tire férias e descanse, decidindo passar esse tempo com Kwan Ai. O casal percebe que estava errado por não falar sobre tudo há três anos, então Moan e Kwan pedem desculpas um ao outro. Lauren visita Moan novamente e oferece para voltar à América, mas Kwan não vai deixá-la ir, pois quer se casar com a garota que ama. Yang encontra Lauren em um bar e oferece influenciar Moan, mas ele percebe que é inútil e ela o trata como um amigo. Na manhã seguinte, um Lauren desesperado sequestra Moan. Ela implora para ser libertada, mas o homem ignora os pedidos e tenta forçar a garota. Kwan, que aparece a tempo, salva a garota que ama e dá um soco em Lauren. Yang ataca Moan com uma faca, mas Lauren se sacrifica e a protege. Lauren sobrevive, acaba no hospital e Yang vai para a prisão. O falecido pai de Moan é absolvido e ela se torna esposa de Kwan e seus associados se tornam bons amigós. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!